Fala, Marfiantes! Quais ferramentas utilizar no day trade? Olha, o vídeo de hoje, a minha ideia aqui é passar pra você quais ferramentas eu, Fabrício, utilizo e o que eu acho que todos os day traders precisariam utilizar durante o seu dia aqui de pregal, durante as suas operações. Olha, o mercado de day trade é um mercado que exige de você decisões em frações de segundos. Quanto mais consciente e racional você estiver perante a tela, mais discernimento você vai ter do próximo movimento. Então, você precisa utilizar algumas ferramentas extremamente essenciais. Mas você que tá começando agora, você que já tem algum tempo de mercado, você tem que utilizar algumas ferramentas que vão te fazer tomar essas decisões de maneira mais rápida em frente à tela. E detalhe, de uma maneira mais racional, mais técnica. Quanto mais metódico você for, melhor é. Então, antes de mais nada, você precisa ter esse conhecimento. Conhecimento de quê? De o que você tá fazendo. Conhecimento de bolsa, conhecimento das suas estratégias, conhecimento do seu plano de trade. Depois, algumas ferramentas aqui, ferramentas essas que eu vou mostrar pra você, são imprescindíveis. Primeiro de tudo, qual que é a primeira ferramenta que todo trader precisa ter? Lógico, um celular. De preferência, um celular onde esteja tudo já habilitado pra você. É o que você tá vendo aqui, nesse momento, é o meu Profit Mobile. Tá vendo? Olha lá. No BTG Pactual, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, você consegue ter essa plataforma de maneira gratuita pra você. Basta que você tenha conta através desse link que eu vou deixar ali. Então, a primeira ferramenta, grande ferramenta, é o seu celular, nem é o seu computador. E outra segunda ferramenta é o suporte. Suporte pra celular. Você vai deixar ele assim. Eu tenho dois. O outro tá aqui. O outro celular que eu utilizo. Aí você fala dois? Exatamente. Porque eu tenho várias estratégias do day trade, eu gosto de deixá-los assim, ó. Em cima de um suporte. Em cima desse suporte, fico observando os dois. Logicamente, o celular eu fico conversando com as pessoas durante o dia. Então, basicamente, eu utilizo um dos celulares pra começar a conversar e tal. Mas o Zoom é somente exclusivo pra fazer operações e de maneira prática. Por exemplo, nesse momento, tá surgindo uma boa estratégia pra mim, que é uma estratégia que eu tenho de venda descoberta. Então, eu preciso ter discernimento suficiente em todos os momentos pra que eu faça a operação. Nessa história aqui, o celular é a primeira grande ferramenta que todo trader precisa ter. Segundo, e aí vai de qualquer pessoa, vai ter que ter um suportezinho pra deixar o celular ficar de olho assim. Terceira ferramenta, my frame, mas e o computador? Hoje, o computador, ele acaba sendo uma ferramenta secundária. Operadores, grandes operadores, eles precisam do computador. E eu tenho meu computador aqui. Eu tenho um computador tanto aqui num escritório, como no outro escritório eu tenho um computador. Que eu deixo exclusivo pra fazer as minhas operações. Eu utilizo eles muito mais pra ver notícias em cima ou algo semelhante. Mas eu gosto mesmo de 70, 80% das minhas operações são feitas no celular. Essa é a terceira ferramenta do computador. A quarta ferramenta que você precisa ter, isso aqui que eu vou te mostrar, é um caderno. Esse caderno aqui eu ganhei do BTG Pactual, justamente a corretora que eu pedi pra você fazer conta, estar juntamente com a gente aqui operando a corretora que me disponibiliza corretagem gratuita e também Profit Chart Pro, gratuito. Um caderno. Aí você fala, qual o motivo de você ter um caderno pra fazer as suas operações? Olha, eu gosto de anotar quais são os principais drivers que vão surgir durante um dia. Como assim? Por exemplo, hoje nós temos falas do presidente do Banco Central americano, Jerome Power, sobre taxa de juros, sobre recessão econômica. Isso é muito importante pra que eu tome decisões aqui. E hoje eu tenho também falas do presidente do Banco Central europeu, Cristine Nagar, que vai mencionar também apertos monetários lá na Europa. Então, esses assuntos eu tenho que mencionar aqui. Por quê? Podem influenciar nas minhas decisões aqui no gráfico. E o mercado está bem volátil, porque nesse momento estão falando esses dois drivers que eu mencionei aqui. Tá vendo? Tudo eu vou anotando aqui. Depois desse caderno, de onde vêm as minhas informações? Olha, as minhas informações vêm do termômetro. Eu tenho um termômetro onde numa tela só, essa que eu vou mostrar pra vocês, eu consigo visualizar cotações da Europa, cotações da Ásia, cotações dos índices norte-americanos, dos futuros. Eu vejo cotações do dólar perante os principais pares, minério de ferro, petróleo. Tudo isso numa só tela. Isso me ajuda a tomar decisões de uma forma racional. Um trader, novamente, ele precisa ter esse poder de decisão. Ou seja, tomar decisões de uma maneira rápida, em frações de segundos. Então, quanto mais você conseguir simplificar esse processo decisório, melhor vai ser. Por quê? Porque o segredo mesmo aqui no mercado de trade, ao longo do tempo, você vai saber que está em controle de risco. Controle de risco influencia suas emoções, que influencia suas técnicas que você vai utilizar. Então, o segredo está ali. Mas, são extremamente importantes essas ferramentas que eu mencionei pra você. São complemento de uma boa performance. Quer ter uma boa performance? Você precisa saber quais ferramentas você precisa utilizar aqui na hora de operar mercado. Tá bom? Gostou desse vídeo, my friend? Se você gostou, deixa um like aqui. Se inscreve ali no canal. O meu conteúdo aqui, a ideia é falar diretamente pra você. E uma pessoa que opera mercado todos os dias. Todos os dias eu estou em frente à tela. Então, consequentemente, saem bons conteúdos. Se você gostou, comenta. Deixe algum comentário ali. Indique esse vídeo aqui, o meu canal, pros seus amigos aí que operam o mercado e que precisam de uma informação mais real. Não uma informação assim que não é execuível na prática. Tá bom? Então, te vejo num próximo vídeo.